Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mil e Uma Linhas. Nosso ponto de partida começa aqui no Terminal Vila Carrão e tem como destino o Terminal Parque Dom Pedro II. Estamos na Avenida 19 de Janeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho No seu lado direito está localizado a Escola Islâmica Brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos na Avenida Conselheiro Carrão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 No seu lado esquerdo, está localizado a Fatec Tatuapé, Vitor Civita Estamos na Avenida Radial Leste Tchau 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 No seu lado direito, está localizado a Estação Carrão Açaí Atacadista, linha vermelha Tchau 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 Tchau, tchau. No seu lado direito está localizado o CTA, Centro Temporário de Acolhimento, Alcântara Machado. Tchau, tchau. No seu lado esquerdo está localizado a Estação Pedro II, linha vermelha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Chegamos ao nosso local de destino. Terminal Parque Dom Pedro II, Centro de São Paulo